O que que foi? Eu acho que eu vi alguma coisa Mãe! 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 Ai, mãe dormiu! Ele fez gracinha! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo, hoje, eu montei uma casinha de papelão E eu vou dormir hoje nela Nós iremos dormir nela, né, Louise? Sim, galerinha! Então chega pra lá, Louise, que eu já estou entrando Deitar aí E eu vou deitar do seu lado É que ela vai dormir aqui Eu vou dormir aqui do seu ladinho, né, Louise? Ai, gente! Que legal! Quem tá ligando, filho? Não sei Pera O boi! Atende, filho! Atende! Oi! Oi, boi! Tudo bem? Ele tá mostrando alguma coisa Vamos jogar? Então vem aqui Aonde você tá, boi? Onde você tá? Ele tá no meu quarto! Ele quer que a gente vá lá no quarto, Louise! Ai, agora a gente vai! A gente tem que ir! Vamos, filha! Ai, a gente já tá indo! Ele desligou! Então vamos, filha Vamos, filha! Vamos! Cuidado! Onde está a CESA? Está a CESA? Onde é que é? Ele tá lá no teu quarto Vê se ele tá aí Tá aí? Ele tá aí? Não! Não tá? Não! Entra, filho Porque ele não tá mais aqui E agora? Vamos ter que esperar ele ligar É! Pra ver o que ele vai mandar a gente fazer, né? O que foi? Eu acho que eu vi alguma coisa É o boi! Oi! Ele tá meio muito tchau! O que você quer, boi? Que isso? Ai, mãe, tu viu? Ele fez gracinha! Ele tá dando careta pra você, filha! O que é isso? O que você quer, boi? O que você quer? O que ele... Ele foi pegar alguma coisa! Ai! Meu urso! Nossa! Deluda, mãe! Ele invadiu a casinha, filha! Ele nos enganou! Ai! Louise! Oi! Será que agora... O quê? Enquanto ele tá lá com o urso A gente podia... Tirar a máscara dela, hein? Boa! Né? Não é boa ideia? Muito! Boi, você pode ficar com o urso! Espera a gente aí, boi! Que a gente vai falar com você! Vamos, filha! Vamos! Calma, filha! Calma! 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 Louise! A gente vai descobrir hoje quem é o boi, né? Vai devagar, filha! Vai devagar! Devagar! Ele tá aí? Ele tá aí? Não! Não tá? Não! O boi nos enganou, Louise! De novo? De novo! Ele queria entrar na casinha! Como a gente não percebeu isso, filha? Não sei! Pai, o boi tá muito esperto! Muito! Muito, muito esperto! Então, galera, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal! Então, um beijo no próximo vídeo! Tchau! Tá bom!